Ok, vamos lá. Recalculando. Recalculando a rata. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Prepare-se para virar a esquerda. Vire a esquerda e depois vire a direita. Bom, vamos encontrar uma nova roupa. Vire a direita e depois vire a direita. Vire a esquerda. Vire a esquerda e depois vire a direita. Acabamos. Vire a esquerda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. 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 Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Na rodatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia em frente. Saia em frente. Saia em frente. Saia em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia em frente. Saia agora. Saia em frente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vamos lá. 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 E aí Prepare-se para virar à esquerda. Fizemos uma boa viagem. 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 Fizemos uma boa viagem.